Hoje vai ser uma festa Roliguarana, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente tá de fim Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente tá de fim Música 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 Música